Devote-se Vente 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 Só não vai cantar Só não vai cantar Só não vai cantar Só não vai cantar Daqui a pouco eu volto Isso aí, galera Cadê as curtidas aí pra me contar? Ei, Rodrigo Deixa eles aí em cima, povo Ei, meu velho É, eu ia sete aí Ah, minha oito aí, ó Olha a nota aí